O SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Caratinga, irá promover mais um casamento comunitário. As inscrições dos casais interessados estarão abertas até o dia 28 de julho, né? E podem ser feitas gratuitamente no Fórum de Caratinga. A cerimônia acontecerá no dia 19 de outubro, mais conhecido como Dia do Meu Aniversário. É, ué, no Centro de Convenções da Anunciação Dário Gross. O juiz Anderson Fábio Nogueira, ele explicou sobre as regras e como é que faz participar. Atenção, você que quer colocar em dia a sua vida aí, o casamento. E vai falar aí, ó. O casamento, ele está planejado para acontecer no final do ano, final do mês de outubro. Mas nós estamos à fase de inscrição. Então, as pessoas interessadas em participar do casamento comunitário, elas vão procurar aqui o Fórum para fazer o procedimento. Então, elas têm que trazer os documentos, têm que trazer certidão de casamento, documentos como comprovante de endereço, documento dos filhos, para a gente montar o processo que lá no final vai culminar com a cerimônia. Até o dia 28 do sete, as pessoas que vivem em situação de união estável, ou seja, vivem como se fosse marido e mulher mesmo. Normalmente, as pessoas já têm filhos em comum, já moram juntas há algum tempo, mas ainda não formalizaram o seu casamento. Então, elas estão na condição de união estável. Então, elas podem vir aqui ao Fórum, pegar a lista de documentos, se inscrever, que esse período delas, em que elas estão convivendo, ele vai ser convertido em um casamento. E aí a gente, no final do procedimento, vai fazer uma festa bonita, uma cerimônia com vestidos, com docinhos, com tudo que tem direito.